Olá galera olha só e aí seu francisco olha só o tamanho da criança olha o tamanho da criança olha só se vocês pegam na cabeça dela aí vai pegar o tamanho dessa cria rapaz e eita que bigraúda né essa bichinha aí ó vai Vanessa pega aqui vai tirar a bichinha aqui vai cara tem poragem me pegar soltar ela com lá que mocinha rapaz rapaz eu não vi uma corra cara só turmeto aqui galera essa bicha aqui dá mais de dois metros viu não dá não dá não cara um metro e meio né a nossa Francisca ainda não o seu tá com medo da riba ela a rebelar aí vai ela se prender ela olha só galera aqui nós não mata não aqui não solta ela no canto mais adequado olha só aí ó eu vou mostrar pra vocês aí de primeira mão não tá aí o menino vai arribar olha só olha só o tamanho arriba ela aí cara rapaz é eita rapaz é grande viu ela dá 10kg né tá cheio viu ela tá cheio ali ó a manaí ó ó aí ó só um monte de deus morrendo só vocês tem medo nada não eu faço isso que é é é Aí, ó. Olha aí, ó. Olha a barfada dessa aí. Olha aí, ó. Agora ela tá com raio. Agora ela tá com raio. Dê pra vocês. Ei, cara, me diga uma coisa. Esse alice dela aí faz mal ou não? Faz não, né? Só conversa do povo, né? Essa aqui tá com raio, porque a da cima é do do local dela, viu, rapaz? Foi não, irmão? Deixa eu gostar de me diga uma coisa. Aqui mata no sítio? Não, rapaz, que não mata bichinha não, né? Essa bichinha se embora, né, mano? Não mata não. Aqui é um solteira, galera. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha uma barfada dessa aí, hein? Que queira, tá, rapaz? Então só com você, pra vocês se embora. Olha aí, ó. Minha filha escorrou o dente hoje. Eita, me sei. Entra, mulher. Eita, calma. Isso é um gato tóxico? Isso é um gato tóxico. Você deixa que come viagem. Olha só, galera, continuando o vídeo aqui, ó. Seu Francisco, pera aí. Ela parece um gato, né? Um gato do quê? De uma onça, hein? Seu Francisco, me diga uma coisa. A mordida dói. A mordida dela dói, Francisco? Pera aí, ó. Ela não tem dente aí, ó. Ela não tem dente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não, ela tem dente. Agora ela não tem veneno. Veneno ela não tem, não. Entendeu? Entendeu? Não tem veneno. Olha aí, ó. Olha aí. Essa barruada quer dar barruada aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vou ouvir só a zoada dela aí. Só a zoada, vai. Olha aí, ó. Olha só, galera. Aqui ela tá enfesada, porque ela tá se sentindo ameaçada, né? Ela tá se sentindo ameaçada, por isso que ela tá enfesada. Mas aqui não tem veneno. Traduzindo, não tem veneno. Então não precisa matar, né, Don Francisco? Com certeza. Não precisa matar, né? Que nós achamos aqui agora, ó. Aqui dentro do oco. Eu tava no oco. Escrita no sol, ó. Ah, tem uma pessoa que... Tem uma pessoa aqui que é muito corajosa, viu? É. É tanto corajoso. É. Rapaz, tem um ar. Tem o pneu do carro secando, hein? Não é não? Tá furioso. Tá furioso. Aí ela tá furioso, viu, menino? Olha que mega tá aí, ó. O cheio da beijinha aí, ó. Olha só, galera. Agora a gente vai soltar ela num canto mais adequado, né? Tirar ela daqui. E aqui ela tá acabando com as galinhas, né? Aí não pode. Isso aqui é como tudo. Galinha é. É como é o caipê que tinha novinho ali, ó. Aí a gente vai botar ela num canto mais adequado, lá pra baixo, né, Don Francisco? É. Ela incha, viu, cara? Ela incha, ó. Olha como ela incha aí, ó. Vem, ó. Olha aí, ó. Viu, como ela incha. Tá mais da cabeça, né, mano? Viste do ar forte, do pneu forte, né? Aqui, ó. O menino, menino... É uma duta, viu? O menino da riboa aqui, ó. Olha só aí, ó. E aí, cara? Ela é pesada, hein? Dá uns 10 quilos. Dá? É pesadinha, hein? Dá uns meia hora pra segurar assim, não dá não, hein? Dá. Olha só, galera. Coisa linda aí, ó. O tamanho dessa riboa, hein? Tá aqui. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aí, Carlos. Você que conhece as bichas aqui, ela tem veneno? Tem não. Precisa matar, né? Não. Não vai fazer bichinha não, hein, não, mano. Olha só aí. Vamos soltar lá, vamos, galera. Vem aí. Leve a bichinha pra frente pra levar. Vamos soltar lá embaixo. Vem aí, simbora. Olha só, galera. Fazendo aqui a soltura dela aqui, ó. A gente vai soltar ela aqui. Ela tá um pouco brava. Porque nós pegamos ela, né? Do canto ali perto das casas. E botamos pra cá. Pra evitar que outro morador mata, né? É. Aí, né? Então... Seu Francisco aqui, uma rafia dele e o genro dele vem aqui ajudar a gente a soltar. Olha só aí, ó. E a bicha tá brava. Você tem que dar um beijo nela? Rapaz, ela já tá aí, tá meio perigosa. Não tá ela aí, ó? Ela vai embora. Olha aí, galera, ó. É a defesa dela, né? Vai embora aí, ó. Soltando o seu... o aço forte. O aço, o aço ali, o aço. Pega aí, senhor. Tá contra o rabo dela perto? Tem coragem? Eu não vou pegar nada, uma bicha dessa aí. Olha o tamanho, galera, ó. Eita! Ih! Rapaz, dá uns dois... quase dois metros, né? Ah, mas a bicha é graúda, viu? Dá não? Dá um metro e meio, viu? O tamanho dessa... dessa... Dessa onça aí, essa onça. Então é isso, galera. Valeu! Até o próximo vídeo, viu? Eita, senhor Francisco. Uma bicha dessa aqui é graúda, viu? Já pensou? O cara tinha dormido na rede, ela aparecendo na rede, hein? Isso, cara. Esse negócio é filho, hein? Basta estou? Ele vai sair. Eita, amor, deu de mão. Oh, essa era, ela é uma, aquela天? Deus prenderam assista-se na rede e tattoo-se disse, cara. Isso, cara juntando, ele puro a�? Ele fez uma Rede. Legal matou, não é. E aí... Foi star pra poker verisations. É isso, é isso! Tchau, tchau.